Aécio Neves, presidente do Brasil É pra mudar o Brasil É pra mudar É pra mudar o Brasil Equipe formada, tá selecionada É a juventude do Muda Brasil É pra mudar É pra mudar o Brasil É pra mudar É pra mudar o Brasil 400 municípios Estavam sem celular Com aécio todos eles podem se comunicar Minas se modernizou Isso todo mundo sabe E agora até minha avó Tá usando o WhatsApp É pra mudar É pra mudar o Brasil É pra mudar É pra mudar o Brasil Eu tô fechado com aécio 45 carregos no PQC O assunto é política Eu trato é com respeito Vem liga aí parceiro Vem liga aí irmão No dia 5 de outubro Vote certo Aécio é mais saúde Segurança educação É pra mudar É pra mudar o Brasil É pra mudar É pra mudar o Brasil Cola com a gente que agora é sucesso Se liga na rima Se liga no verso Vou cansei de treta Eu quero é progresso Eu tô sempre de treta Eu quero é progresso 45 eu voto é aécio É pra mudar É pra mudar o Brasil É pra mudar É pra mudar o Brasil Aécio! 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 Aécio Presidente. O caminho seguro para o Brasil mudar de verdade.